Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, em fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. A gente pensa que foi a Alemanha. Os alemães mataram os judeus. Não foram os judeus que mataram Jesus no primeiro século. Havia um grupo de judeus ali que compactuaram com os romanos pra matar Jesus. Mas o que o antissemitismo diz? Os judeus crucificaram Jesus. Até no Rio Grande do Sul tem aquela expressão assim, mas que judiação, que judiaria, que papel de judeu. Olha o que o antissemitismo fez. O antissemitismo pegou como se todos os judeus fossem assassinos de Cristo. Isso não é verdade. Então a gente tem que saber separar. Na prática não é fácil, porque quando a gente sofre uma decepção, a tendência é passar régua em todo mundo.